Aqui! O bicho doido é medo, o barco quase fechando E ele ainda pede o quê? Vou dar cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar, uma cerveja pra lavar E alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou farrear É sexta-feira eu vou sair, vou farrear Eu tô a fim de pagueirar Vou chamar uma gasgatinha, vou botar de bar em bar Eu vou ligar meu paredão, eu vou botar muita pressão Que as gatinha muito louca vão Vou misturar os que é de boa, eu tô na mídia Pra curar essa caminha, puxa de latinha Eu vou curtir, eu vou zoar, eu vou beber Eu sou um safado, por isso eu boto é pra descer Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou farrear Alô, o final de semana chegou Em casa que eu não vou ficar É sexta-feira eu vou sair, vou farrear Segue o livre! E todo final de semana eu desligo o celular Deixo o bolso de grana e me preparo pra gastar Todo final de semana eu desligo o celular Deixo o bolso de grana e me preparo pra gastar Ei, ei, cheguei e na barra eu sou o rei Ei, ei, cheguei e na barra eu sou o rei Só ando acompanhado com muita gata doideira Que peixe topa tudo, se amarra em bebedeira Eu vou pra todo canto com elas ao meu lado Nós vamos misturando turbinado até ficar bem chapado Suado, melado, rola, lobe, rola tudo Depois que eu fico chapado, suado, melado Rola, lobe, rola tudo Ei, ei, cheguei e na barra eu sou o rei Ei, ei, cheguei e na barra eu sou o rei Eu sou estilo Olha aqui onde eu chego, a mulher não encosta Eu ligo só no paredão e a galera gosta Tô badalado, tô pipocado Eu sou estilo Estilo desmantelado Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Se tem mulher Aonde eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Onde tem mulher eu vou Eu sou estilo Estilo namorador Eu sou estilo Tentório pra fazer amor Me joga a mão em cima e grita, pô, pô, pô Faz barulho, rapaziada, brigado Figa!